Manrate Só a foto A foto Você é garoto As minhas amostras são apenas Com a alfaia doенно Eu acho que vocês falam que eu tenho coisas gênergas, mas copio também Contra a real que ninguém limpa os seus problemas, muito menos tu tá bem Se tome de remédio, fala que tá de golpe Toma vergonha, porra tá clara, já vi que eu tenho Eu não tenho medo de gangue, de borxinha Eu não tenho medo de gangue, de borxinha Filho da puta, fica o sol Tô tornando mais águia, situação escura Escolhe minha vontade, largando o vício de galéia Não me voar, sem só de luz que eu vim do meu pé Eu não tenho medo, sem despertar o ré Ninguém é inimigo, não importa o pai, então Cada copo é igual, passa a turismo Eu não tenho medo, não importa o pai, mas tem medo do cão atrás de cortar Nós somos o semento do cão 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 Legenda por Sônia Ruberti